Dindinho, prepara para nós entrarmos aqui. Você vai bangar, né? Faz a smoke aí de qualquer jeito. E entra. Faz a smoke de qualquer jeito. Eu faço, eu faço, eu faço. Tem mais um na liga. Tô dando na cara, né? Tô dando na cara. Olha, em cima do amarelo. Em cima do amarelo e em cima do... Você tá de palhaçadinha, né? Não é.